Coi rapaziada, eu sou o Javato Guinário, estamos aqui com mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com um vídeo muito especial Porque hoje nós vamos jogar o nosso amigo CSGO, é isso mesmo véi, é isso mesmo, depois de anos e anos e anos Que a gente jogou esse jogo, a gente vai, depois de um ano de descanso sim, como vocês podem ver aqui na minha tela rapaziada O último episódio do Prato ao Global, no último dia de CSGO, que foi realmente cara, o último que é o Jabuti Aqui ó, a gente ó, pegou o Global, aí, será que, será que eu, caralho, acabou a minha série do Prato ao Global, eu não tô zoando Eu não tô zoando, acabou a série do Prato ao Global antes de upar o CS2, chupa essa, meu Deus mano, a série acabou assim cara A série acabou assim, eu achei que ia ser uma partida contra o CSR, tá ligado Mano, eu achei que ia ser uma partida tipo contra o BRD e o CSR junto Quê? Não dá contra o BRD e o CSR junto, não dá, não dá, não dá Rapaziada, com 98 vitórias o papai fez o Globalzão no CSGO, antes de acabar, foi muito legal E agora rapaziada, a gente vai prestigiar, depois de um ano, o CSGO de novo, aqui nos servidores da Savage A gente veio aqui no 5x5, aqui nos servidores da Savage, aqui temos aqui o site deles, que é ó, SavageServidores.com Beleza? Entramos aqui, o dono da Savage já deu um salvão nele e falei Meu amigo, quero gravar um vídeo, me vê um VIP que nós vai representar E a gente veio aqui e representou no Mix, no CSGO, que foi muito legal Então, acompanha o vídeo que ficou muito da hora E se você não sabe ainda onde trocar aquela skinzinha braba, tá aí como que faz Pirateswap, rapaziada, que é um site super completo, super fácil de utilizar Vocês podem estar trocando a skin de CS de vocês, vocês podem estar vendendo a skin de CS de vocês E inclusive também comprando skin de CS lá Tudo é possível lá no Pirateswap, mano, é um marketing completo de skins de CS2 Podem utilizar, tem também o meu cupom Jabuti, rapaziada Que se vocês utilizarem, vocês vão estar ganhando 35% de bônus para depositar lá no Pirateswap E tá comprando a skin de vocês, rapaziada, muito bacana Lá é um site muito legal e muito confiável de usar Então, rapaziada, tá aí a dica pra vocês Usem o Pirateswap, que é Eu tenho um segredo que ninguém nunca soube Então me conte o segredo A vida toda o exec, exec é ali mesmo Era pra executar o NULL Como assim? Sabe quando você apertar A e o D, e aí tipo, o D cancela o A e o A cancela o D? A famosa freadinha vagabunda, ó A freadinha vagabunda é... Esse é o maior segredo do Jabota aí do CSGO, sei lá Ah, então você fazia a freadinha vagabunda Aqui, ó A freadinha vagabunda é muito tryhard A freadinha vagabunda pra você... Tipo, mano, só vem aqui, ó E dá um tiro Cê é louco Bora, miczinho de band Mano, caraca, véi Vê essa trim agora, depois de ter jogado a nova É meio engraçado, não é? É, mano, é diferente, cara Mas legal, né? Ih, da hora, não Entendeu errado Entra no servidor aí, vamos jogar Nossa Pichado quase Olha, tá de emeraldine Olha esse barulhinho Time Nossa, Gus, véi Tá entrando tudo na A Tem geladeira? Tem geladeira E plantou na B Tem um cara na A aqui comigo ainda Peguei? Mano, tem um cara aqui Bem safado Morreu Cara, como era bom dar tiro nesse jogo É, cara, os tiros pegam aqui, véi É isso Ah, cê acha que a gente ia perder um round pistol na trem original? Olha, olha a escada, mano As coisas eram mais altas O gaulês aqui era mais alto Tipo, mano, bem legal a nova, velho Mas é legal jogar a antiga, né, mano? Fazer uma flame aqui Nossa Ah O timing das coisas é diferente Tem cara, liga a TR Tem cara, liga a TR Peguei Nossa, os tiros pegavam tão gostosos nesse jogo Mano, é O Tick Rate era totalmente diferente do Tick Rate moderno E 128 Tick Rate era ideal, né, velho? Que é o que a gente tá jogando Era o melhor de todos, era esse Não tinham o que fazer E por que a Valve não colocou isso no CS? Tipo, é O jogo tinha uma performance absurda O CS 2, no caso, né? Liga a TR ainda Tomou um tiro Um tiro Ó lá, começou o servidor a ficar lotadinho, hein? É, começou a chegar na galera Vambora Vai dar bosta aqui, hein? Nossa Vou usar o céu Não tem mais, né? Vamo utilizar, né? Ah, Gus, é louco! Esse joguinho aqui nós domina, né? Gus! Esse joguinho nós domina, Gus! A estamina do... Do CS Go era mais lenta, tá? Eu vi Plantando bem, plantando bem Bora Mano, esse jogo é muito da hora de jogar, velho Olha, até o pay Mano, esse fundo aí eu não vou bater mais, não Já perdi muito dano Nossa, eu ia fazer uma play de move, mas não deu certo Tá bom assim também, o HS tá bom Plantou B? Plantou B, deve estar lá os dois Que? A bang aqui, banga mais? Morri Opa, beleza, Pinto? Opa! Tranquilão, Pintão? Ai, ai C4-6 C4-6 a fundo C4-6 a fundo Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí C4 aqui, C4 aqui Mano, olha como as granadas Elas eram engraçadas Parece de mentira Parece que tá jogando um papelão Mas tá jogando um pedaço de papo Não, sei lá, velho Da hora Dá pra ver que todo o elemento É de Source 1, mano Nossa Mano, é, as coisas As coisas nesse counter Funcionava devagar, mano Que brisa jogar e ver isso Bora Mano, as coisas funcionavam diferente Tá, matou Qual é o último? Tá morto, pode afundar Não Dá ver que eu tava aí Quê? Ué, eu tava no mercador Nossa, você foi expulso por um VIP O que? Se fudeu Ah, eu perdi meu lugar pro VIP, cara É, eu acho que Guns Você tá aí, mano Não vacila, vacilão Nossa, por que eu? Podia ter tirado o trial O trial ali Sensibilidade pin Nossa, você consegue ver tudo? Não, tá suave Tá suave Vamos jogar Vamos jogar Dentro do Parâmetro Do parâmetro Tem alguém sair Pra eu poder entrar O que? O Guns vai dar alt-tab Pra pagar o VIP E dar retry Eu vou, viu? Nossa Ah, é baratinho, né? 4,90 Tem trial Que é 7,50 Tem VIP mod VIP básico Que é 4,90 Já serve? Acho que serve Já dá Vaga No servidor Boa Se for C4 aqui C4 aqui C4 aqui Passou Passou o vagão Nossa Tem mais um aqui Nossa Olha aí Correu um grande perigo Peguei um Salve Mano, o jogo funcionava De um jeito chavão Quem tá No spec Ele não dá pra falar Porque ele tá no jogo É esquizofrênico Quem tá no spec Ah, é Em geral Com as skinzinhas Parece que a gente tá jogando Uma partida de pro play No O que? Não plantou Mano O que? 11 a 2 E vai até 30 rounds É, vai ser pra bem Nossa Você tá Você tá escutando O jogo dos caras Você tá escutando O jogo dos caras Nossa Mas é injusto Gus Eu não posso cheitar assim Eu não falei nada Eu falei que eles te perguntaram Mas eu não posso cheitar mais Que isso Já sabendo uma bang Já é muito cheat Tipo, pra mim Tem mais, tem mais Passa a faca Passa a faca Que? Ó, caiu O console Você quer o VIP É o VIP O VIP O VIP É VIP Mano, eu vou ficar mal acostumado com esse nu pra jogar CS2 depois, tá? Porque não tem mais no jogo isso aí, entendeu? Até tem, mas é mó gambiarra Tem um cara na A Um na A, um na A vindo costa Liga, 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 liga Um em cima aí, gaulês e um liga Mano Eu só jogo 16 por 9 nesse jogo, cara Nossa, mas agora só tem VIP no meu time Puta merda, vem Tem mais um, vai eu Mais um Mano Fiquei em cima do cara, velho Caralho, essa foi muito da hora Eu tentando entrar no bagulho E falei, ué, por que que você não tá entrando no jogo? Era o CS2, calma Nossa, Gus, eu não acredito Gus que vacilo Bora, bora, bora Que? O Gus escutou eu falando Bora, aaa O que o meu time Vai bora o A agora Nossa, que digam chavona, velho Acho que vai ter bombeiro aqui Bombeiro, bombeiro, bombeiro Peguemos o A, né Liga, liga, liga Liga, liga, liga Liga, liga, liga Liga, liga Liga, liga 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 No fundo eu morri? Não. O que? O cara vai cair aqui com uma bang trabalhada? Não vai. É, mano, top a trenzinha, hein, no CSGO. Nossa, olha a Mirage, que engraçado. Com uma luz aqui, faltava luz. E aí foi só a mãe ter feito o seu irmão. Caralho, mano, os caras... Mano, até o Trash Talk do CSGO é mais pesado do que no 2. O CS2 é mais levinho. Mano, nossa, esse pulinho aqui, acertar era muito bom, velho. Caralho, o boneco do cara voou, viado. Meu Deus, mano, acaba a bola do cara infinita. Não, não. Se morrer, essa é essa, hein. Vai, 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 caça. Clica, calma. No mercado, burrão. Defusing. Ah, tá dentro do seu... Nossa. Mano, olha o bananão. O bananão. Tão jogando com o bananão. O que? É A com força? Nossa, é A com força. Tomei. Palácio tem, palácio tem, abrindo caverna. Segundo. Segundo, eu tô com o bom. Um liga, um liga e um CT. Vai, jogador, joga, velho. É, da cabecinha e dano bomb. No. Ficou assim, mano. Tava perdido, tava vindo a smoke. Opa. Ele pula e cai. Toma. Calma. Bora. B. Nossa. Nossa, gizeng. Bora. Pegou o balanço. Valeu, o cara lá na A, velho. Parabéns, velho. Nossa, o cara lá na A. Tá tudo lagado. Ah, mano. Tá tudo lagado, mas eu explodi o badresco, né? Ai. Onde tava o C4? Cadê na raiva? Boa. C4 é nosso, né? Pode pôr. Boa time. Boa game. Nossa. Aí eu vi o deb, hein? Tem mei, tem mei. Tem mei, tem mei. Morri, tem mei. Morri, morri, morri. Vou morrer. Mais um mei, mais um mei. 35, olha. De f***, mano. O cara aqui, velho. O caba aqui. Tá, mas não é liso igual a... Igual o piso? Não é liso feito um piso? Olha o spray. Olha o spray do CSGO. Maravilha. Não, é. O spray é bom mesmo, velho. O spray é diferente, cara. Bate diferente o spray aqui. É bom. O spray, o tapa, o tiro de alf. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Tem um L, tem um L, tem um L. Nossa, tem mercado, tem mercado. Tá louco, mano. Eu sou bom no jogo, rapaz. Se liga. Ai. Agora eu tô de Number K. Agora eu tô da hora. O que é Number K, pai? Olha pra mim. Eu sou o Number K. Isso aqui na cabeça dele é o quê? Ah, mano. Isso aí a gente conta o que que é. Acabou morando, pai. Hahaha. Muito fácil, ó. Nossa, a gente vai ser explodido! Judo e Window. Vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui, é. Ó o Zezeng aí, matou. Vixe, vixe, eu chamei. Ah, eu vou pra meio aqui, pê. Eu deixo o cara lá. Mercado, Mercado pulou, morri. Tá morto. Não, tá... Bom, 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 bom. Tá, 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 tá. Ai! Ai! Nossa, cadê o... Calma, gente, calma, sai. Cadê, tem bang? Não, né? Acabou. Meu Deus! No... O quê? Sobe aqui assim! Nossa, nossa. Tá vendo? Se eu tivesse no 4x3, eu não tinha espancado todo mundo. Porque o 16x9 é superior. Tá no time contra aí. É... 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 15x já. Nossa! Nossa! É perfeitinha. Vai, ó. Não dá pra devolver. Eu quero... Nossa, a perfeitola! Perfeitola! Essa aí é a perfeitola! Nossa, a C4 era panetonesca, né, velho? A C4 do CS2 é muito mais bonita. Se você pegar... Ah, meu Deus, velho, vou tentar dançar aqui também. Do CSGO pro CS2, o jogo ia ficar perfeito. Porque, mano, esse bagulho das vezes no mundo que eu achei muito chave, você poder quebrar smoke. É, isso é muito chave. É que, mano, eu entendi o que aconteceu. Não dá pra você replicar perfeitamente o motor gráfico em um novo, mano. Não, mas, mano, não é boa a questão do motor gráfico. É que o motor gráfico envolve a física, envolve tudo, entendeu? Não, mas envolve tudo, eu tô falando de tudo. Nossa, tem dois CT, um cara cabecinha. É, e aí eu não entro. Ah, naquele apoi, velho. Ah, toma. Lógico que pega, para, os caras choram. Para, mano, eu vou pegar vocês tudo, eu vou juntar tudo, pôr numa caixinha e falar, mano, caixa dos choradores. Você vai falar que esse jogo, quando você vê um boneco de lado, ele funciona. De frente eu até concordo, falar que é choro, mas mano, de lado o bagulho é problema. É, você viu os tiktok recentes que estão fazendo aí, que o pessoal tá dando tipo HS e é, é, é. Mas isso é por causa daquele modo, daquele negócio, configuração nova, é só desabilitar a configuração que volta tudo normal. Como assim? É uma configuração nova aí, mano. Deve ser aquela desbuffer lá. É o Damage Protection. Ah, mano, o cara é muito tryhard. Ô, Pablo, você é gerente, gerente, gerente da fita toda? Só do posto. Ou só do posto? Só do posto. Tá. Só do posto. Paga que cê ganha, velho. Tem liga aqui. Errei! Mais um bomb, eu acho. Ah, bom. Não sabe. Bro, do CSGO, do CS2 não mudou muito essa movimentação. Que? Ah, mudeu. Boa. Pega! Boa. Boa. Nossa, gente, pelo amor de Deus, velho. Tudo mercado, tudo mercado, todo mercado. Mais um, mais um. Nossa, gente, perre aí. Puta, vai pra ter. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai pra ter nenhum. Não vai pra ter nenhum. Vai, vai pra ter. Não vai pra ter. Vai, vai pra ter. Ah, valeu. Vai pra ter. Nossa, tô vendo. Agora eu tô vendo tudo, mano. Eu tô de cheat. Aí, ó, tá vendo? Isso aqui é um 16x9 turbinado. Dá pra botar o FOV? Dá. Vou jogar de FOV agora. Nossa. Não tô a medo do FOV. FOV e Under... Mano, eu tenho que botar FOV 2. Pra abrir o meio. Mano, é um OT. Tem um OT isso aqui. Tá aí, eu me matei. Podia ganhar, né? Aham. Deixaram eu aqui. Até ali, até ali, até ali, até ali. Até ali, até ali. Alguém me segou forte, meu velho. Nossa, eu e o Gizeng... Nossa, safado! Caverna pra caralho, caverna pra caralho. Tem sanduíche, tem caverna, Tetris. Ternado. Ternado. Mais um... Caio 346, velho. Meio, 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 meio. Meado os dois, velho. Cala aí, meio? Meado. Meu Deus. Valeu, Laranjão. Calma, 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 calma. Fota muito meado, também. Ele ganhou. Fota B. A게 vai dos varal, C, velho. Mas não tá feito esse merda. Nossa.